Olá pessoal, eu sou o Spartanidark e bem-vindos a FIFA! Ora, no último vídeo que fizemos do FIFA só fizemos um treino, portanto não deu para experimentar muito o Hunter, ainda por mais fizemos um treino com a equipa toda, não sei se agora vai ser diferente, se começar... Não sei se há medida que vamos começando a fazer os jogos se nos passam só para o Hunter ou não, aí devemos ver, mas que sim, eu acho que só jogávamos para o Hunter, não me lembro. Você tem que ganhar o primeiro, Hunter. Estamos a ir de avião, ah, estamos a ir lá para os Estados Unidos. Talvez Real Madrid em semis, então seja em L.A. Galaxy ou Bayern Múnich na final. É fácil. Joaquim Galo no move. Algo que você deseja nos dizer, meu amigo? Parece que Lily aqui acredita tudo o que lê. Ele ainda acha que as montagens de lua foram filmadas em um estúdio de filmes. Acabar, chico. Se o dia vem quando eu decido de sair, vocês todos vão saber sobre isso primeiro. Não a presença. E quando isso vai ser? Isso é muito comum, se não futebol, se crê, jornais, ganha grita, mas o que é isto? Seguidores, boa sorte no jogo da pré-epoca, acho que o Hunter vai ter dificuldades com o Ijo No torneio da pré-epoca contra o Real Madrid, vamos apanhar o Ronaldo Conseguirá o Alejandro ser o goleador que espera que seja contra o Real Madrid, fiquem atentos Vou estar a observar o Mr. Alexander com grande interesse hoje Ok, então... Ah, já está o jogo, mas já está o Real Madrid Real Madrid Controlo a Equipe Ah, agora já dá para escolher Então, se calhar, apanhar também dava, né? E eu posso controlar a equipe em vez de jogar como Hunter Eu quero jogar só como Hunter, tem bem mais lógica Se tu fazer a caminhada do Hunter, não vou jogar com a equipa toda Ah, eu posso ir vendo isto, é? Enquanto está ali a carregar, está fixe Ela é Galaxy Ah, isto é, pronto foi há muitos anos jogar o David Beckham Eu lembro-me destes Avançado Ainda deve ter ido para lá, ganhei uma... Acho que foi para lá e ficou tipo O jogador mais bem pago do mundo, se não me engano, na altura Ainda não havia cá... Não sei se o Cristiano e o... Não, ainda não havia o Cristiano O Cristiano devia estar a começar a carreira O Messi, principalmente, também Ha, 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 Ronaldo Aleksandra, certo? Você olhou bem na temporada, garoto É sério Viva uma boa noite Sim, você também Um... Vou ver o que posso fazer Este inglês, perfeito do Ronaldo Ok, agora, a situação Vamos tocar um gol, né? Tocando um golinho Olha o Pogba, não sei o que quero dar na equipa Ah, é verdade, vamos chegar com... Stopping, stopping Vamos chegar com o Manchester Vamos chegar com o Manchester, pai Bom, estes são grandes, grandes clubes que estamos falando E... Vinte e nove, tem que mudar Essa... Já não é como é que era para pedir Ah... Aqui Ui, ui 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 Ah... Lá na frente, pai Não sei como é que é para pedir, pai E eu acho que um dois, ao menos, vão tentar suportar o frontista Aqui, aqui Se calhar tem que ver as leitas, que não é Boa, 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 boa Boa! 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 Espetáculo! Um classe! Um classe! Espetáculo! O primeiro remato da baliza! Sai da frente! Sai da frente! Espetáculo! Muito bem! Isto sim é um avançado! Anda Ronaldo! Pois é! 11 minutos e um golo! Aqui não se brinca! Aqui não se brinca! Mesmo sem saber pedir a bola! Eles passam a bola na mesa! 2.2 logo! Ui! Que mau passo! Vai, vai, vai! Ui! É ficando com a bola! Boa! Kareth Bale! Carta, corta! Ai, o Bale é capaz de acarar-se, né? Deve ser! Carta, corta! Carta, corta! O que é isso? Oh, Madri! O que está? Ui! Boa! Ah! Bola! A bola é que um timeiro que pode agir a bola! Carta, corta! Carta, corta! Carta, corta! Ok, estamos indo na linha! Vai, vai! A bola está de eles! Então, segue lá a bola! Casimiro! Casimiro! Henrique Mkhitaryan! Ui, caraças! Devia ter... Passe de volta! Obrigado! Passe de frente! Um pouco de menina neste ataque! Está bem! Está bem! Está bem! Eu sei! Eu sei! Devia ter passado a bola! Aqui está o Casimiro! Cruz! Nossa! Quem é esse? É o Ronaldo! Ui, caraças! Mal timing! Eu fiz ali uma carga de um todo a fixe! Damian! Nemanja Matic! Aqui está o Marcial! 2 de movimento para interceptar lá! Corta, corta! Modric! Karim Benzema! Retorno! Passa! Boa! 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 Pressiona! 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 O que vocês estão a fazer? Curaça! Boa! 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 Que mal passo! Estão a brincar com isto. Se dá o sprint nunca mais me vias. Oh Varane. Ias-me apanhado entre a baliza. Oi minha. Que sorte. Pressiona, pressiona o gajo. Até mais ninguém vem. Eu sei que tem que ir lá para frente. Eu tenho que ir atrás dele. Já estou a descer a pontuação. Está bem, está bem. Estava 7,8 não é? Pois é. Pois é. Estava 7,8. Só temos que... Caraca. 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 Muito bem. Muito bem Hunter. Ok. O remato de um golo. Vamos lá voltar ao jogo. Como é que estamos nós? 7,8. Um golo. Mantemos as testes. Tudo bem. Então eu acho que é para pedir é no B. Não é? Vamos começar a segunda parte. Modric. Aqui é Casimiro. Fogba. Marcelo. Agora aqui é uma chance. Agora ele vai para as áreas brancas onde eles têm uma vaga esperando. Espera. Bernard. Dali. 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 Bumba. Caraca. Eles continuam a tentar. Continua a tentar. Larga-me. Larga-me, pá. Ei. É penalti, pá. Cagando a tanga. O que é isso, Bernard? Não. Ele está desculpado. 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 Ih, Tom. Estava uma agarrada, pá. Fogando a tanga. Quer ver como é que você pega a bola, pá. Vai, 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 vai. Não deixou, vai. Boa, boa. Aqui, aqui, aqui. Nemanja Matic. Pogba. É um bom movimento. Eles estão chegando em frente aqui, Manchester United. E aqui é o chute. Espetáculo. Olha que eu estou com uma assistência. Correiro, correiro. Quinto da Pogba. Espetáculo. 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 Muito bem, estamos a chegar bem. Estamos a chegar bem. Estamos a chegar muito bem. Ui falta, não, não foi nada. Pressiona, pressiona, pressiona. Isso, é nosso, é nossa. Boa futebol entre esses dois. Boa passada. Agora o Casimiro. Kroos. Agora estão procurando espaço em uma posição ampla. Marcelo. Tomy Kroosch. Agora o Zimar. Boa! 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 Muito bem. O que? Instruções. O que? Aquelas instruções. Para marcar o próximo golo. Caraças! Pressiona para marcar o próximo golo. Foi isso que eu disse? O que aconteceu? Não percebi. Não percebi que ele veio muito rápido. Simples para David De Gea. Estou bitado a isto. Ah! Caraças! Não ganhou uma bola. Corte! Pressiona! Pressiona! Tão! 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 Caraças! Mas você só tentou fazer passos parvos! Bora! 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 Ah! Você vai para a guarda-rede. Ah! Vai passar para aí? Passa! Ah! Pois é! Tens medo! Fogba! Fogba! Para o ataca 3º. Você foi bem! Boa! 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 Ui! Uff! Ah! Caraças! Era uma... uma coragem! Mas arrancou fraquinho, pá! Será que ele tivesse arrancado com força? Sei que era! Pressionem, pá! Pressionem! 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 De aí na linha! E na linha! Olha aí! Olha aí! Há fora! Porta! Ah! Caraças! Ui! Ui! Lecoy lecrasse! Lecoy lecrasse! Já fui! Ja foi! Já foi! Já foi! Já foi! Já vor! Já foi! Já foi! Já foi! é mesmo assim o avançado não tem só que marcar gols, também tem que dar a marcar muito bem, que lindo melhor jogo, meu primeiro jogo é impossível timing perfeito, desmarcação perfeita drogba drogba também é um grande avançado e o Pogda o Pogda se teve que conquistar dois gols pá, o gasto ainda está bem ah pois, mal timing, falhámos ali falhámos ali o timing era para sair a linha, vá, faça-se alguma coisa também sou eu não, sou eu não estou lá na frente, sozinho e eles têm dois jogadores, guardados e prontos para sair e os gaios só têm dois defesas malandros ah, Catanga já tinha dado a bola esse é Casemiro esse é Casemiro o passeio desfazido, erro desfazido realmente agora Mkhitaryan oh, caraças vai aqui ui, tinha esperado um bocadinho tinha esperado um bocadinho que ia para o meio boa, boa dá no meio, olha aqui olha aqui caraças caraças muito bem sabe para cá temos camisola de Ronaldo temos um mundo de jogo Ronaldo olha cá a camisola não trocas não importa como ganha uma semifinal é só que você ganha e eles têm esse resultado bom com todas elas estarem pela linha ninguém se lembra a gente não tem um gol a gente são os ganhadores uma posição que trabalhou esta abertura do jogo isso diz tudo disse tudo logo duas assistências um golo não entres sempre de carrinho rodeia o adversário espera oportunidade de poder roubar a bola ok ok agora é que vi é tá bem tá bem boa 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 fizemos um grande jogo grande jogo grande jogo grande jogo vamos lá é Isso significa muito que vem de você, cara. Ronaldo conhece um bom jogador quando vê um. Valor da transferência, subimos tudo. A gente sobe tudo, tudo a subir. O que subimos aqui também? Atributos. Olha, arremate. Boa, boa. Estamos a subir bem. Não temos ali muito. 71. Se vamos para 72 já está, não é? Já fiz. No geral. Ah, pensei que íamos subir mais. Pontos para isso. Por isso se ganha os dois. Esta merda. Dois pontos. O que é isto? Assessor Network. Achei que mais eles estevem bem com o seu gol de hoje. Vitória merecida. Adorei ver o jogo. Bom ver o amigo. Bom ver o meu... Bom ver o meu amigo. É dominar a pré-época? Pá que sim, pá. Tinha trabalho da Coom em seguida. Mas é Sinait. Bom jogo. Haha, Cristiano Ronaldo. Fiz muito positencial, puto. Hehehe. Era uma sessenta de narco. Irem na pré-época. Boca olhada de futebol se mostrada este ano. Torneio de pré-época. Alguns nomes na conventória do Manchester que não conheço. Estou certo que todos os jogadores estarão ansiosos por mostrar o que valem. Vamos ver o que conseguem fazer os mitos contra os mais fortes. Alejandro Soares. Não. Ok. Já está. Mas o que era aquilo dos pontos e atributos? Características dos jogadores. Características dos jogadores permitem ao Alexandre desbloquear técnicas e habilidades únicas. Compre características do jogador com pontos de perícia. Os pontos de perícia adquirem-se ao aumentando a pontuação do Geraldo. do Alex. Doação geral aumentando. Outros 5 pontos. Conseguindo boas prestações. Ok. A finalização aumentou. Aumentou aí. Vai. 75. Ok. Então a gente tem que... 3 pontos. Ok. Temos 3 pontos. O que é que devemos desbloquear? Não devemos desbloquear nada. Isto é o que? Ah. 3 pontos. 1 ponto. 1 ponto. Agora remato em jeito. Remato primeira. Pior pé. Remato com a parte de fora. Isto é o que? Passos curtos. Distribuidor. Passo com efeito. Isto aqui em princípio para mim não será tão bom. Espera aí. Só que estes estão... Já vou ver. Pois é. Estes aqui é que estão bloqueados. Tem que selecionar um, né? Analização. Claro. Remato em jeito. Pior pé. Depois temos remato com a parte de fora do pé. Remato em jeito. Aumenta a tua eficácia com o lado do pé diante da baliza. Isto parece-me bem. Isto parece-me muito bem. Ainda posso pôr mais um. Aqui é o que? Passos curtos. Eu também vou pôr então aqui um. Acho que sim. Acho que sim. Ter aqui uma visão para poder... Para não falhar os passos basicamente, né? Acho que sim. Acho que sim. Isto dá para depois tirar? Agora já foi. Não, mas acho que sim. Acho que assim fica melhor. Aumentar ali um pouco numa zona criativa mais de médio. E depois então pensar aqui na finalização. Será aquilo que a gente mais quer. Três pontos aqui para o remato de primeira. Isto acho que vai ser importante. Mas pronto. Depois logo se vê. Bem pessoal. Vou ficar por aqui. Conseguimos aqui um grande jogo contra o Real Madrid, né? Teoricamente não deveria ser assim tão fácil. E eles não conseguiram fazer assim grandes rematos. Teveram ali algumas oportunidades. Mas nós jogámos muito bem. E aquele golo inicial foi fenomenal. E pronto. Espero que estejam a apostar aqui do Alex Hunter. Vamos torná-lo no melhor do mundo. A ver se conseguimos. Acho que sim. Acho que vai dar. Bem, se ainda estás aqui. Deixas ao meu agradecimento. Pense em subscrever o canal. E dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E por hoje é tudo. Até vocês. Vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.